Velho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rainha da manhã, ilumina o meu caminho Me mostre a redenção, Traz a minha salvação, Essa nova primavera, Com perfume comparável, Quero viver eternamente ao teu lado. Rainha da manhã, Rainha da manhã, Ilumina o meu caminho, Ilumina o meu caminho, Me mostre a redenção, Traz a minha salvação, Nessa nova primavera, Com perfume comparável, Quero viver eternamente ao teu lado. Recebereis o Espírito Santo, E sereis as minhas testemunhas, Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho, Espírito Santo, como era no princípio, Agora e sempre, amém. Podemos sentar um pouco, Fazendo um favor. Nós estamos hoje, Nesse dia 21, 21 de dezembro, Quantas notícias não boas, Não agradáveis, Estivemos nesses últimos dias, Olhando para o mundo, Tantas notícias ruins, Tantos acontecimentos, Triste, Mas a palavra de Deus, Nos aponta o caminho, Da alegria, O caminho da esperança, O caminho da fé, A palavra de Deus, Vem como luz, No meio da escuridão, Vem como luz, Para esse mundo, Como diz São João, A palavra se fez carne, O verbo se fez carne, O verbo se fez carne, Habitou entre nós, Nós vimos a sua luz, Mas infelizmente, Rejeitamos, Diz a palavra, Mas aqueles que aceitaram, Aqueles que acreditaram, Se tornou, Essa luz se torna para eles, Motivo de salvação, Naqueles dias, Maria partiu para a região, Região montanhosa, Dirigindo-se apressadamente, A cidade da Judéia, Entrou na casa, De Zacarias, E cumprimentou, Isabel, Zacarias, Zacarias não estava falando, Estava ouvindo, Mas não falava, Zacarias foi punido pelo anjo, Por ter duvidado, Da palavra do Senhor, O anjo diz, Não falará mais, Até que tudo isso se cumpra, Mas ele ouvia, Enquanto Isabel, Ouviu a saudação de Maria, Diz a palavra, A criança pulou, No seu ventre, Isabel ficou cheia, Do Espírito Santo, Se a criança, João Batista, Que estava já com seis meses, E ouvia, Porque, Nós sabemos que o primeiro órgão, Que desenvolve no ser humano, É o ouvido, Ele ouvia, Ouviu a saudação de Maria, Maria nem cumprimentou, João Batista, A criança, Ela cumprimentou, Isabel, A mãe da criança, Mas interessante, E ouvia a voz de Maria, A criança, Que é o profeta, Que é o profeta, Pula, De alegria, Palavra diz, Isabel diz, A criança pulou, Não mexeu, Não, Não mexeu, Nós sabemos que as crianças mexem, Mas ele pulou, E se ele pulou, Foi de alegria, Ele pula, De alegria, Por ouvir, A voz, De Maria, E quem é Maria? Maria, É a concebida, Sem pecado, Maria, É a mulher, Que o Senhor, Diz em Gênes, Eu colocaria, Inimizade, Em de ti, E a mulher, Ele pula, De alegria, Porque no vento de Isabel, Ele já é, Profeta, Ele já é, Escolhido, De Deus, Ele já é, Servo, No vento de Isabel, Ele é, Já a voz, Que grita, No deserto, Perparai, O caminho do Senhor, Endireitai, As suas veredas, No vento de Isabel, Ele já é, O mesmo, Que vai, Batizar, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Que vai dizer, Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado, Do mundo, No vento de Isabel, Ele já é, O que ia ser, A voz, Que grita, O maior, Nascido, De mulher, E esse, Que é o maior, Nascido de mulher, Entre, Os trilhões, Que já nasceram, De mulher, De Eva, Até o dia de hoje, Ele, Grita, Ele, Se alegra, Ele, Exulta, Ele, É, Santo, Quanto Isabel, Ouviu a saudação, De Maria, A criança, Pulou no seu ventre, Isabel, Ficou cheia, Do Espírito Santo, Com um grande grito, Exclamou, Bendita és tu, Entre as mulheres, E bendita, É o fruto, Do teu ventre, Bendito, Dois, Bendito, Bendito, És tu, Entre as mulheres, Entre todas as mulheres, E bendito, E bendito, É o fruto, Do teu ventre, Dois, Bendito, Maria, E Jesus Cristo, Como posso merecer, Que a mãe, Do meu Senhor, Me venha visitar, Como posso, Como posso merecer, Que a mãe, Do meu Senhor, Me venha visitar, Como posso, Nós que somos, Devoto de Nossa Senhora, Nós que somos, Até íntimo, De Nossa Senhora, Nós que gostamos, De Nossa Senhora, Nós podemos dizer, Como eu posso, Gostar, De Nossa Senhora, Como eu posso ser íntimo, Da mãe de Jesus Cristo, Enquanto milhões, Não são, Por que que eu sou? Bendito, Bendito, És tu, Bendito, És tu, Que gosta, Da mãe, Do Salvador, Bendito, És tu, Que tem ela, Como mãe, E bendito, És tu, Que escutou, A voz, Que vem de lá, Do Calvário, Eis aí, A tua mãe, Bendito, És tu, Se tu és bendito, E o contrário, De bendito, É, Perguntar para a turma, Do Chico Xavier, Que estão sentados, Aqui na primeira cadeira, Bendito, Contrário, De bendito, É, Maldito, Maldito, Aqueles, Que não tem, Essa mãe, Que intercede, Maldito, Aqueles, Que zomba, Dessa mãe, E maldito, Aqueles, Que zomba, De Jesus Cristo, Nos dias de hoje, Nos dias de ontem, E serão, Sempre, Malditos, Maldito, Aqueles, Que zomba, Da mãe, Do Filho de Deus, E maldito, Aqueles, Que zomba, De Deus, E maldito, Aqueles, Que persegue, O servo, De Deus, Bendito, Bendito, És tu, Entre as mulheres, E bendito, É o fruto, Que saiu, Que sai, Bendito, O fruto, Do teu ventre, Como posso merecer, Que a mãe, Do meu senhor, Me venha visitar, Sabe porquê, Que Isabel, Descobriu, Imediatamente, Maria, Não tinha nem entrado, Na sala de Isabel, Maria, Ainda estava, No terreiro de Isabel, Sabe o que é, O terreiro sabe, Né? Você que afraquentou, Tantos terreiros, Por aí, Você sabe, Maria, Não tinha nem entrado, Na casa de Isabel, Não tinha nem tomado, Água ainda, Maria, Ainda estava, Na frente da casinha, De Isabel, Casinha de dois mil anos atrás, Ela começa a dizer, Como posso merecer, Que a mãe do meu senhor, Não é a mãe de qualquer um, Não é senhor, Ela trata como senhor, Mas Maria não chegou, Gritando e dizendo, Ei, ei, Eu sou a mãe do teu senhor, Não, Maria não chegou, Maria cumprimenta, Mas Isabel, Ficou cheia do Espírito Santo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, E com um grande grito, Exclamou, Bendita és tu, Entre as mulheres, Cabe o que é isso? Isso é dom de revelação, Dado pelo Espírito Santo, De Deus, Pode aplaudir isso, Então aqui, Já é o próprio Espírito Santo, Revelando para Isabel, Que ela está, Diante da mãe, Do seu senhor, É o dom da revelação, Amado, Bendita és tu, Bendita é o fruto, Do teu ventre, Como posso merecer, Que a mãe do meu senhor, Me venha visitar, Logo que a tua saudação, Chegou aos meus ouvidos, A criança pulou, De alegria, No meu ventre, Agora Isabel diz, A razão, Por que que João Batista, Pulou, Se no primeiro momento, Diz que só pulou, Agora diz, A criança pulou, De alegria, Pulou de alegria, Amados, Por que estava ali, A criança, O maior profeta, Está diante da, Concebida sem pecado, Mas muito mais, Está diante do cordeiro de Deus, Que tira o pecado, Do mundo, Está diante de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Então este que é santo, Este que é, A realização da profecia, De todos os profetas, Agora, Ele está, Diante de Jesus Cristo, E pula de alegria, Trinta anos depois, E nas águas do Rio Jordão, Ele vai ver Jesus Cristo, Que veio ao encontro dele, Porque esse foi o primeiro, E último encontro que ele teve, Até o dia de batizar Jesus Cristo, E quando ele viu Jesus Cristo, No meio daquele povo todo, Ele já sabia, Que ele era, O cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Por isso que ele vai apontar, E dizer, Eis o cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Eu não sou digo, De me abaixar, Para desamarrar, As suas, Sandálias, É o segundo encontro, Que ele tem com Jesus Cristo, E só teve esses dois encontros, A palavra não fala mais, De outro encontro, De jeito nenhum, Só teve esses dois, Ele é o cordeiro de Deus, Ou que a tua saudação, Chegou aos meus ouvidos, A criança pulou, De alegria no meu ventre, Bem-aventurada, Aquela que acreditou, Diz Isabel, Porque será cumprido, O que o Senhor lhe prometeu, Bem-aventurada, Aquela que acreditou, Nós estamos nessa noite aqui, E somos poucos, E nós estamos aqui, Porque a fé nos trouxe aqui, A fé nos trouxe, Bem-aventurado, Nós que acreditamos, Bem-aventurado, Você que acreditou, Você que acreditou, Você que acredita, Na promessa de Deus, Na graça de Deus, Na misericórdia de Deus, Você vai ver, Com seus próprios olhos, A misericórdia de Deus, Entrando na sua vida, Você vai ver, Bem-aventurado, Você que acreditou, Amado, E olha, Eu digo para vocês hoje, Eu estou relendo o meu livro, A Força que Vem da Cruz, Esse livro completou, Dois mil anos, Vinte e cinco anos, Vinte e cinco anos, Completou agora, Vinte e cinco anos, E eu estou relendo ele, Depois de vinte e cinco anos, Porque depois que eu escrevo, Eu já não volto mais para ler, Procuro fazer, Você ler, E ontem à noite, Eu fiquei lendo, Até quando não aguentei mais, Eu comecei a ler o livro, E não parava de ler, E eu parava, E dizia, Mas isso aconteceu, E isso eu vivi, Isso eu vivi, E fui revendo, Cada página do livro, Cada história que eu conto lá, E eu posso dizer para vocês, Eu só estou aqui, Vinte e seis anos depois, Porque eu acreditei, No poder de Deus, Eu não acreditei, No poder do reitor, Que me mandou embora, Nos franciscanos, Que me expulsaram do convento, Do seminário, Aqueles homens, Que naquela época, Tinha tanto poder, E me mandaram para a experiência, Na zona rural de Sobradinho, Quando eu cheguei, Me mandaram embora, E fizeram de tudo, Para mim não me ordenar, Mas eu acreditava, Na promessa de Deus, E eu ouvia a promessa de Deus, E qual foi a promessa de Deus? Em oitenta e três, Quando eu não sabia ler, Quando eu era só um abertado, Tomador de cachaça, O Senhor me disse, Eu te quero padre, E eu acreditei nisso, Sofri, Para caramba, Mas eu sabia, O Senhor me quer padre, Bem-aventurado, 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 Foi aquele jovem, Márcio Anastasio, Que não sabia nada, Mas acreditor, Na palavra de Deus, E na promessa de Deus, Bem-aventurado, Nós que acreditamos, Não interessa, Quem não acredita, Amado, Não interessa, Não vai interessar, Para você, Quem não acredita, Não interessa, Se esse acredita, Se essa não acredita, Se essa autoridade do cão, Não acredita, Ou interessa, Se você acredita, Na promessa de Deus, Na sua vida, Bem-aventurado, Diz Isabel, Você que acreditou, Isabel tem, Uma idade avançada, Isabel, Hoje, Com certeza, Teria a carteira, Do Detran, Para não pagar, Para ter, Vaga no trânsito, Lá no shopping, Não sei se ainda, Os velhos, Têm direito a carteira, Para andar nos ônibus, E tendo, É melhor você não andar, Porque você pode ser pisado, Isabel tinha direito a tudo, Porque era uma senhora de idade, Com setenta anos de idade, Mas ela acreditou, Também na promessa de Deus, Bem-aventurada, Aquela que acreditou, Porque será cumprido, O que o Senhor lhe prometeu, E tudo o que o Senhor, Te prometeu, Ele vai te dar, Coloque isso na sua cabeça, Tudo o que o Senhor, O Senhor te prometeu, Ele vai realizar, Na tua vida, Mais cedo ou mais tarde, Você vai ver, Deus realizar, Na tua vida, Se Deus te prometeu, Se Deus te prometeu, Amado, Pode assumir, Pode tomar posse, Hoje ou amanhã, As portas, Vão se abrir, O milagre, O milagre, O milagre vai acontecer, Na tua vida, Deus não é homem, Para mentir, Deus não mente, Se Deus te prometeu, Saiba, Que vai acontecer, Pode, No tempo de Deus, Não no seu tempo, Mas no tempo de Deus, Vai acontecer, Quando você estiver preparado, Para receber a graça de Deus, A promessa de Deus, Ele vai, Abrir as portas, Para você, Eu gosto de falar, Que é o caminho, Debaixo das promessas, Eu acredito, Nas promessas, E caminho, Debaixo dessa promessa, E é baseado nisso, Que o profeta, A profecia, De sofonias, Vai dizer, Cantai de alegria, Cidade de Sião, Rejubila, Povo de Israel, Alegra-te, Exulta de todo o coração, Cidade de Jerusalém, O Senhor, Revelgou, A sentença contra ti, E afastou os teus inimigos, O Rei de Israel, É o Senhor, E Ele está no meio de ti, E nunca mais, Temerás o mal, Porque o Senhor, Está contigo, Pode aplaudir isso, O Senhor, Está contigo, Canta de alegria, Canta de alegria, Porque o Senhor, Está contigo, É o Senhor, Que está contigo, E Ele diz, Estarei convosco, Todos os dias, Até o fim, Tome posse, Dessa promessa, De Jesus Cristo, Eis que eu estou, A tua porta, E bato, Se abrir, Eu entro, E se Ele entrar, Tudo vai mudar, Tudo vai mudar, Se Deus entrar, Na tua vida, Se Deus entrar, Na tua casa, Tudo vai mudar, Alegra-te, 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 No meio de tudo, Que está nos acontecendo, No meio de tudo, Que aconteceu, Alegra-te, Alegra-te, Porque, A graça de Deus, Está em ti, Não permita, Que a tristeza do mundo, Que essa dificuldade do mundo, E vai vir muita dificuldade, Vai vir muita, Vai vir muita, Nos próximos anos, Vai vir muita dificuldade, Para nós, Muitas doenças, Muita situação, De desespero, Vai vir, Mas se você, Está firme em Deus, Se você, Está com Deus, A promessa de Deus, Para mim, Para você, É essa, Cai mil, A sua esquerda, Dez mil, A sua direita, E você, Não será, Atingido, Essa é a promessa de Deus, Está lá, No salmo 90, E nós tomamos posse, E nós já, Tomamos posse, Aqueles que não acreditam, Vão entrar em desespero, Aqueles que não tem Deus, Vão entrar em desespero, Aquele empresário, Que tem muito, Mas não tem Deus, Ele vai ficar sem nada, E desesperado, E Deus queira, Que não dê um tiro, Na cabeça, Que rico sem dinheiro, É rico se suicidando, Mas você, Que é pobre mesmo, Pobre material, Mas rico de Deus, Fique tranquilo, Fique em paz, Que se você comer, Pelo menos uma vez no dia, Você, Vai ser, Muito feliz, E se você, For ministro da justiça, O seu salário, Foi para, Quarenta, E seis mil, Pronto, Aí você não vai ter necessidade, Com mais, Os acresce, Com mais, Os direitos, E com mais, Duzentos funcionários, E com mais, Picanha, Que vai ser, Você vai receber, Ser pobre, Vai receber a picanha, Você vai ser, Muito bem, Mas você não precisa, Disso para ser feliz, Você não precisa, Desse salário, Para ser feliz, Você só precisa, De Deus, Para ser feliz, Só, Que a felicidade, Não depende, Do dinheiro, Amado, Felicidade, Não depende, De dinheiro, Felicidade, É algo da alma, Depende, Se você tem, Uma alma contente, Uma alma feliz, Uma alma maravilhosa, Aí pode acreditar, Alegra-te, Cidade, Alegra-te, Sião, Alegra-te, Jove, Alegra-te, Que crê em Deus, Espera em Deus, Confia em Deus, Lá na gruta de, Lá na gruta de Belém, Quanta alegria, Estava no coração, De José, Quanta alegria, Estava no coração, De José, Que ele nem falou, Ele nem falava, De tanta alegria, Quanta alegria, Estava no coração, São de Maria, Naquela noite, Lá em Belém, Com certeza, Não tiveram janta, Não tiveram cama, Não tiveram cobertor, Não tiveram nada, Mas alegria, Estava lá, Na gruta, Os pastores, Os pastores que cuidavam, Os pastores que cuidavam, Os pastores que cuidavam das ovelhas, Do rebanho, Que não era deles, Era dos outros, Aqueles pastores eram escravos, Eram os escravos que cuidavam, Colocavam lá, Dentro daquelas grutas, Quando você for lá em Belém, Vá nos campos de Davi, Você vai ver as grutas, Eles colocavam as ovelhas, Durante a noite, Ficavam na saída, Ou na entrada da gruta, Para que os lobos, Os leões, Não viessem a atacar as ovelhas, De repente aparece um anjo, Um anjo que chega dizendo, Eis que eu vos anuncio, Uma grande, Falei? Uma grande alegria, Olha quem vem falar isso, Quem vem falar isso, Um anjo, Um anjo que assiste ao lado de Deus, Uma criatura de Deus, Uma criatura espiritual, Que naquele momento, Para falar com os pastores, Assuma um corpo, E diz, Eis que eu vos anunciei, Uma grande alegria, Nasceu para vós, Hoje o menino, Aplauda isso, Nasceu para vós o menino, E de repente, Se ajunta com esse anjo, Milhares e milhares, E milhares de anjos, Que desce do céu, Cantando, 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 Fazendo uma grande festa, Porque nasceu para vós, O menino, Não foi os moradores de Belém, Não foi os moradores de Jerusalém, Não foram, Os moradores de entorno, Dali de Belém, Não, Não foram, Os homens estavam lá, Talvez comendo, Bebendo, Jogando, Ou dormindo, Que era a noite, O céu veio para se alegrar, Nós estamos tendo uma oportunidade, Mais uma vez, Agora nesse dia 24, No próximo sábado, Para a gente celebrar, Esse nascimento de Jesus Cristo, Não sabemos se é o último, Ou se ainda temos uns dois, Ou três Natal para viver, Não sabemos, Mas se o Senhor te der a graça, De nesse 24, Ainda estiver aqui, Nesse mundo, Venha celebrar comigo, Que eu vou celebrar 19 e 30, 7 e 30, Vamos fazer uma grande festa, Vamos fazer uma grande festa, Porque nasceu para nós, O Salvador, Emmanuel, Deus conosco, Ah, mas o meu vizinho, Manda o seu vizinho se lascar, Amado, Ah, mas a minha vizinha não acredita, Manda ela para o inferno, Porque ela já está indo para o inferno, Ah, mas aqui ninguém acredita, Minha casa ninguém acredita, Se você acreditar pela sua casa, Diz a palavra, Se creres, Se creres, Tu e tua casa será salvo, Pronto, Não precisa tua casa toda acreditar não, Você que tem que acreditar, Se você acreditar, A sua casa será salva, É promessa de Deus, Em honra sua, Por você, A sua casa será salva, Agora, Se você não crer, Se você for a Maria, Vá com os pagãos, Se você for daquela turma, Que plantaram o Manacaru, Conforme aquela visão, Que eu tive, Trinta dias antes das, Das eleições, Se prepare para sofrer, Se prepare, Abado, Mas você que tem Deus, E é de Deus, Você que está, Em Deus, Você que é de Deus, Você pode cantar, Junto com a Crença Martins, E se errar a música, Eu mando parar, Estou falando de alegria, Amado, Um toque para você, Alegrai-vos sempre no Senhor, Alegrai-vos no Senhor, Alegrai-vos sempre no Senhor, Alegrai-vos sempre no Senhor, Alegrai-vos no Senhor, Alegraivos, alegraivos, alegraivos do Senhor Anda, pão de Deus Alegraivos, alegraivos, alegraivos do Senhor 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 E aplauda a alegria que vem do Senhor Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Louvado seja Bendito seja Por essa noite Por essa celebração Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Eu quero te bem dizer Porque tu és o meu Senhor Porque tu és o meu Redentor Porque tu és o meu Salvador Senhor Jesus Cristo Nesse dia Nessas horas Eu quero te louvar Pela vossa vitória Sob todo o mal Sob toda a miséria Sob todas as forças negativas Sob todas as siladas de Satanás Eu quero te louvar Pelo vosso projeto Pela vossa promessa Pela vossa misericórdia Louvado seja Exaltado seja Glorificado seja Porque tu és o meu Deus Porque tu és o meu Salvador Porque tu és o meu Salvador Porque tu és o meu Redentor Porque tu és o meu Redentor Nessa noite Senhor Nessa noite Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te bendigo Eu te rendo graça Eu te rendo graça Porque eu sei Porque eu sei Que nessa noite Você me liberta Você me liberta Você me renova Você me cura Você me salva Porque no teu santo nome Porque no teu santo nome Eu renuncio agora Eu renuncio agora Toda a silada de Satanás Toda a silada de Satanás Todo o poder das trevas Todo o poder das trevas Toda a miséria Eu renuncio no nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que é negativo Tudo aquilo que vem de Satanás Nessa noite Satanás Eu te renuncio No nome de Jesus Cristo No poder de Jesus Cristo Eu te ordeno Vá para longe de mim Vá para longe da minha casa Vá para longe da minha família No nome poderoso de Jesus Cristo Na força de Jesus Cristo Eu te renuncio Satanás Eu te ordeno Satanás Eu te ordeno Satanás Sai da minha casa Sai da minha família Sai da minha família Sai da minha saúde Sai da minha saúde Sai de perto de mim E não se aproxime mais E não se aproxime mais Porque nessa noite No nome de Jesus Cristo Na força de Jesus Cristo Eu te expulso Satanás Eu te ordeno Satanás Desaparece Desaparece Agora Vai para longe Porque no nome de Jesus Cristo Eu quebro as tuas correntes Eu quebro as tuas raízes Eu sou livre Satanás E na minha liberdade Eu te renuncio agora Eu te renuncio em toda feitiçaria Toda bruxaria Eu te renuncio agora Eu te ordeno Espírito de doença Espírito de contaminação Espírito de fracasso Vai para longe Não volte mais Espírito de depressão Espírito de humilhação Espírito de humilhação De fracasso financeiro Financeiro Espiritual E familiar Espírito de divisão Espírito de divisão De guerra e de doença Eu te renuncio agora Espírito de feitiçaria Espírito de feitiçaria Eu te renuncio Eu te renuncio Eu renuncio em todo o trabalho de bruxaria Que foi feito para minha família Que foi feito para essa comunidade Que foi feita para minha vida Eu renuncio no nome do Senhor Eu renuncio em toda doença hereditária Todo o projeto de morte De acidente Estou renunciando Toda a cilada de Satanás Todo o poder das trevas Toda a feitiçaria E toda a bruxaria Eu renuncio no nome do Senhor No poder do Senhor Nessa noite Satanás Eu te piso no nome de Jesus Cristo Eu estou te pisando No poder do Senhor Na graça do Senhor Eu estou te ordenando Não volte mais Não se aproxime mais Porque no nome do Filho de Deus Eu te expulso Satanás Eu te jogo na cruz nessa noite Nessa noite eu te ordeno Nessa noite eu te prosta Diante da sagrada cruz do Senhor Porque nessa cruz Ele te venceu Ele te venceu Ele te venceu E eu te venço no nome do Senhor Eu te venço no nome do Senhor Eu jogo nessa cruz nessa noite Toda a doença Todo o mal Todo o fracasso E toda a miséria No nome poderoso do Senhor Nessa noite eu declaro A tua derrota Satanás E no nome de Jesus Cristo Eu vencerei Eu ficarei de pé Eu me levantarei para vencer Eu caminharei para frente Eu caminharei para frente E não para trás E não para trás Porque o meu Deus está vivo O meu Senhor está vivo O meu Senhor está vivo O meu Redentor está vivo Aquele que me salva está aqui Aquele que me salva está aqui O Filho de Deus vivo É quem reina na minha vida É quem reina na minha casa É quem reina nessa comunidade Nessa noite no nome do Senhor Eu tomo posse Eu tomo posse Da vitória de Jesus Cristo Em todas as áreas da minha vida Eu tomo posse Da derrota de Satanás E de todo o mal Na minha vida E nesse lugar Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador Jesus Cristo é o meu Salvador Amém E aplauda o Senhor Eu vencerei Que nome? No nome de Jesus Canta isso, corta é Eu vencerei No nome de Jesus Eu vencerei No nome de Jesus Eu vencerei Eu vencerei No nome de Jesus O inimigo cai por terra O inimigo cai por terra Quando invoco O nome santo de Jesus Todo mal se discurra E as trevas E as trevas jamais As trevas Jamais vencerão A luz Eu vencerei No nome No nome de Jesus Eu vencerei Eu vencerei No nome de Jesus Eu vencerei No nome de Jesus Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema A solução A solução está em Deus Tudo é possível Tudo é possível Aqueles que creram E que nome? No nome santo de Jesus Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Que nome No nome de Jesus E aplauda o nome de Jesus Cristo E é no nome poderoso de Jesus Cristo No nome da igreja de Jesus Cristo No nome da minha ordenação sacerdotal Eu te liberto de todo o mal Eu te liberto de toda a doença Eu te liberto de toda a escuridão E de toda a maldição Eu te liberto de todas as forças satânicas No nome da igreja de Jesus No nome poderoso de Jesus Cristo Eu te liberto agora de tudo o que não vem de Deus No nome poderoso de Jesus Cristo Eu quebro todas as correntes que te prenderam Arranco todas as raízes que te atrasaram E no nome de Jesus Cristo Eu te liberto de toda a feitiçaria de toda bruxaria de toda miséria que fizeram para a tua vida eu te liberto agora de todo espírito invejoso de todo espírito de sentimentos negativos, de suicídio destruição eu te liberto no nome da igreja de Jesus Cristo de todas as forças negativas de todas as coisas que não vinham de Deus mas entraram na tua vida eu te liberto agora no nome da igreja de Jesus Cristo nome da minha ordenação sacerdotal, eu tiro todo o mal da tua vida é no poder do Senhor e na força do Senhor, na graça do Senhor que eu quebro nessa noite, as correntes que te amarraram eu te liberto de toda praga, de toda feitiçaria de toda bruxaria eu te liberto de toda da miséria com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia, mas sou mais forte e mais longe quanto aqui. Estás com palavras de amor, hoje adoro o Senhor, hoje livre sou, meu tesouro que é, eu sou pelo bem. Tem tripulações, tem corpo de nos separar e jamais irão ver o que eu amo o Senhor, hoje livre sou, hoje livre sou, eu sou livre. Hoje livre sou.